O Superior Tribunal de Justiça negou o recurso do filho do ex-presidente Lula, Fábio Luiz Lula da Silva. Ele queria ser indenizado por uma reportagem publicada num site. O repórter Yuri Askar tem os detalhes. Muito boa tarde, Yuri. Boa tarde, Paulo. Fábio Luiz Lula da Silva alegou que uma notícia publicada no site do jornalista Cláudio Humberto era ofensiva, com exposição ao desprezo público por indicar a cidade onde nasceu e tem família. O assunto era a suposta compra de uma mansão. O filho do ex-presidente Lula buscava reverter decisão anterior em que já havia sido negado o pedido de dano moral. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça manteve o entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. O relator-ministro Vilas Boas Cueva destacou a conclusão da segunda instância sobre o caso. Para o tribunal, a matéria publicada era de cunho meramente investigativo e de interesse público, sem nenhum sensacionalismo ou intromissão na privacidade do autor, não gerando, portanto, direito à indenização. O ministro também ressaltou que o apelido Lulinha não é difamatório, de acordo com a decisão da corte local. O relator concluiu ainda que para mudar as conclusões do TJDF, como queria Fábio Luiz, seria necessário reanalisar as provas, o que é vedado pela súmula 7 do STJ. O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-T-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O